Está um caos na Venezuela, por isso o governo comunista fechou as fronteiras. Tá vendo, gente, que o Nicolás Maduro já estava com tudo preparado? Vejam aqui as imagens. Entendendo as ondas eletrônicas e levando, gente, impedindo o povo venezuelano de votar. Isso aqui é muito, mas muito grave. E aí, gente, tem mais aqui na tela pra vocês, ó. Mais notícia, ó. Ó, urgente, a população de Guanarito, Estado de Portuguesa, denuncia que o local de votação foi sequestrado pelo regime de Maduro. Às 10 horas e 16, Carpangas de Maduro assumiram o controle do centro de votação da escola inicial, localizada à frente da Praça do Lima. Gente, que situação, olha aqui. Venezuelano, informamos que sendo as 10 e 16 da manhã, en Guanarito, Estado de Portuguesa, en o centro de votação que foi iniciar frente da Praça do Lima, o regime que foi sequestrado pelo centro de votação, impidindo que nossos testigos de defesa passem a cumprir suas funções. O povo está aqui desde antes das 4 da manhã. Não nos vamos a ir de aqui. Se ele pretende jogar desta maneira, o povo vai responder. Porque estamos cansados e vamos por a liberdade. Agora, o Nicolás Maduro está tentando impedir as pessoas de votar. E é o desespero de perder o poder, gente. Tem mais aqui, ó. Agora, isso aqui, gente, foi assim, o fim da picada. Bomba militante chavista do PSUV, partido de Maduro, foi pega, transmitindo o número de identidade dos eleitores dos bilhetes de votação. Eleições na Venezuela está sendo fraudada pela turma do Maduro. Vocês se lembram, né, do que o Bolsonaro disse, que essa eleição ia ser fraudada? A prova, está aqui um vídeo comprovando, ela está aqui anotando e enviando via SMS. Olhem só isso aqui na tela para vocês, ó. O que está passando no número de cérebro? O que está passando no número de cérebro? O que está passando no número de cérebro? Ok. Um dia, 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 um dia O Nicolás Maduro, ele tem acesso a todas as pessoas que não votam nele, gente, tá? Por isso que ele impediu tanto, tá? Que as pessoas de fórum, governantes de outros países fossem pra conferir a lesura, né? Da votação desse pretérito eleitoral de hoje e domingo na Venezuela. Tá explicado porque todo mundo foi expulso da Venezuela. Jornalistas, né? Pessoas de órgãos de outros países, ex-presidentes de outros países, gente do céu, tá explicado. Outra mesa. E a vida é menor. Outra mesa é o inegado. Não, tira, é o inegado. É o inegado. É o inegado. Gente, que confusão essa botação da Venezuela. A mulher foi pegando no flagra, gente, no flagra. Pegando ali, gente, a transmissão do número de identidade dos eleitores. Os eleitores de votação, gente. Para o Maduro saber quem é que não votou, quem votou, que situação. E o Nicolás Maduro, gente, voltou a atacar o Brasil, tá? Voltou a atacar o Brasil. Isso aqui saiu aqui há pouquíssimos minutos, tá? O Tribunal Eleitoral do Brasil se chateou. Mas eu disse a verdade, diz Maduro, sobre crítica ao sistema de votação do Brasil. Mas o Eugêncio Maduro voltou a atacar aqui o Lula. As urnas eletrônicas, mesmo depois, né? Do ministro do Lula ter vertido aí reuniões com os eleitores do Maduro. Mesmo assim, ele voltou a atacar as urnas eletrônicas no Brasil, ó. Na noite inteira das eleições presidenciais venezuelanas, que ocorreram neste domingo, o Nicolás Maduro reiterou ataques ao sistema eleitoral. Tá aqui o vídeo, ó. O Brasil se chateou, mas ele disse a verdade, ou seja, ele acabou de dizer aqui que as urnas eletrônicas no Brasil não são auditáveis, não são confiáveis. Palavras aqui do próprio Nicolás Maduro. Ele que está aí fazendo a sua confusão, esse caos aí na Venezuela, para as pessoas não conseguirem votar. E tem mais, gente. O espaço é muito mais grave do que vocês pensam.